Porta lá pra casa da sua mãe Não quero mais do que ela pedia, eu fazia Não tinha hora, não tinha dia Tudo que ela falava, eu concordava E era assim a vida que eu levava No futebol, não vai na casa de um amigo Nem pensar, tomar uma no boteco Não tinha tempo pra cantar Até que um dia eu endoidei Foi uma moda que o invadir escutei Na minha cabeça, um avan de confusão Que papo é esse que a mulher não deixa lá Naquele dia eu acordei, caí na para Eu desdancei, cheguei da casa, passei da conta Cheguei em casa, a manada dela tava pronta E foi assim que aconteceu Ela foi embora e eu falava Uta! 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 Uta lá pra casa da sua mãe Uta lá pra casa do seu pai Uta lá pro lugar do seuıyorur Eu não te quero mais, eu não te quero mais Morda lá na casa dessa mãe Morda lá na casa do seu pai Morda lá na casa do seu pai Morda no lugar do seu filho Eu não te quero mais, eu não te quero mais Morda, morda, morda É, você gostou? É o melhor do Brasil É o melhor do Brasil hoje